Bom Tempo, climatização de ambientes. Todo mundo agora comprando, adquirindo o seu aparelho de ar-condicionado, o seu split e aquele momento crucial que é a instalação do seu aparelho. Aqui na Bom Tempo você tem uma instalação qualificada, não é, seu Luiz? Exatamente. Então, a Bom Tempo ela vem há muitos anos no mercado com essa especialidade, fazendo bons serviços e avisando a população que um ar-condicionado split, ele não é um bem auto-instalado. Ele depende de uma instalação técnica e às vezes o barato vai lhe sair caro. Procure quem entenda da situação. Não basta do aparelho, eu preciso de uma instalação técnica de confiança e credibilidade. E outro diferencial aqui da Bom Tempo é que essa instalação não é feita por terceiros. Não. Ela é uma equipe exclusiva própria do Bom Tempo. Você tem aonde reclamar. Pode ligar para Bom Tempo e também a higienização. Todo o serviço de manutenção já está instalado, foi bem instalado, agora chama Bom Tempo para fazer a manutenção. Exatamente. Estamos trocando de estação aí. Esses aparelhos dependem de higienização para seu conforto e também economia de consumo de energia. Se faz necessário a higienização. Então, invista em higienização, invista em segurança, em saúde, no bem-estar da sua família com a Bom Tempo, climatização de ambientes. Qual é o endereço, o telefone? Nós estamos na Zeca Neto, 133, no 3344-6577 e aqui você controla o tempo. Você controla o tempo, Bom Tempo, climatizações.